Todos os projetos, os três projetos, são voltados à prática da docência. Nós não estamos focando algum conhecimento teórico, por óbvio é necessário, mas sempre voltado de que maneira nós podemos aperfeiçoar a nossa prática docente e qualificar necessariamente a atuação desses professores no seu retorno. Uma das coisas que eles têm ao participar do edital é o compromisso de no retorno em cada uma das situações, também vale para os professores que vão ser a prefeição em língua inglesa, tornar-se multiplicador na comunidade escolar onde eles pertencem.